A Briga de Amor Nada do que faço me alucina Tanto quanto o que não fiz Nada do que quero me suprime De que por não saber ainda não quis Só uma palavra me devora Meu coração Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Qual que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Um dia vestido Saudade viva Vai ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morro e amor assado Volta a incomodar Quando a gente tenta Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morro e amor assado Volta a incomodar Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não tem Aquela que meu coração não tem Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não tem Só uma palavra me devora Ó o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Um e-música Amém